Um domingão com vitória do esporte, derrota do Náutico, rebaixamentos pelo Campeonato Pernambucano, reclamação de treinador e muitos gols. Esse é o vídeo pós-rodada, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano. Vamos começar logo porque o vídeo hoje vai ser longo. Teve muito jogo. Senta, pega a pipoca e aguarda uns instantes que o canal WA Repórter 100 vai mostrar como foi a rodada. Alô meus amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter 100, seja muito bem-vindo. Chegamos com o tradicional vídeo pós-rodada e tivemos rodada por competições diferentes. Tivemos Campeonato Pernambucano, tivemos Copa do Nordeste e aí muitos gols no Campeonato Pernambucano, gols na Copa do Nordeste, atualização de classificação, próximos jogos. Ou seja, aqui no nosso canal WA Repórter 100 você vai assistir esse vídeo e ficar completamente atualizado. Final de semana foi bom? Então que continue sendo assim. Lembrando a todos vocês que aqui no canal WA Repórter 100, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você pode compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos. Tem que deixar o like e tem que apertar o sininho para receber as notificações. É mais ou menos assim, ó. Confere aí. Deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho. Tá combinado, gente? Isso você ajuda, o repórter ajuda o canal. Bom, vamos começar pelo jogo da tarde. O esporte derrotou o Caruaru City por 3x0 na Arena Pernambuco. Calma! O jogo foi na Arena Pernambuco, mas não foi o mando de campo do esporte, não. O mando de campo foi da equipe do Caruaru City, que já está rebaixada para a próxima temporada, para a segunda divisão. Pouco mais de 6 mil rubro-negros marcaram presença na Arena Pernambuco. Aqui para a nossa saúde, viu, gente? Que joguinho feio. Por quê? Caruaru City não atacava e o esporte mandava no jogo sem aquela fome. Mas uma coisa natural de um pós-adrenalina que foi contra o Bahia, onde o esporte jogou muita bola e ganhou de 6x0. O que é que aconteceu? Seu primeiro tempo, o esporte alguma chance está, mas conseguiu fazer o gol numa falha do goleiro do Caruaru City, que a bola passou na mão dele e La Bandeira fez 1x0 passe do Cariusso. No segundo tempo, o esporte ficou num banho-maria. Nem chutava, nem o Caruaru City atacava. O que é que aconteceu? Dois gols saíram só no final do jogo. O Gabriel Santos roubou uma bola do zagueiro do Caruaru City e fez 2x0. E já no apagar das luzes, a galera rubro-negra comemorou o primeiro gol de Felipinho. Lateral esquerdo que foi contratado junto ao ABC. Foi contratado, chegou aqui, machucou o joelho, operou e o esporte anunciou recentemente. Estreou já fazendo gol. Vamos acompanhar. Cláudio Sobral, bola rolando na Arena Pernambuco. Vamos aí então para os primeiros instantes de Caruaru City. Esporte pela décima rodada do Campeonato Estadual. Quase dois aqui do primeiro tempo. Autorizado. Jorginho na perna direita, a bola pega na barreira, mais um escanteio. Jabim. Mãos do Jefferson André. Do Caruaru na barreira. Bora ali. Vamos ver quem cobra. O momento que o Luiz Cláudio Sobral apita. Beleza, aí a vitória do esporte 3x0 está nadando de braçada ao esporte no Campeonato Pernambucano. Bom, o Central ganhou hoje também, viu galera? Pelo Campeonato Pernambucano. O Central, deixa eu ver aqui, venceu o Belo Jardim por 2x1 e rebaixou o Calango para a segunda divisão. Ah, o Caruaru City, adeus também, rebaixado na próxima temporada. Vamos assistir aqui no nosso canal como foi a vitória da patativa. E o Central foi até o SESC Mendonção para encarar o Belo Jardim, precisando vencer para fugir do rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga na próxima fase do Campeonato Pernambucano. Mas foram os donos da casa que abriram o placar. Aos 14 minutos, cobrança de escanteio de David e Maicon se antecipou e, de cabeça, fez 1 para o Belo Jardim, 0 para o Central. O Central equilibrou o jogo. Aos 21 minutos, Leandro Costa recebeu da esquerda e finalizou para fora. Já no minuto seguinte, outra jogada pela direita. Leandro Costa finalizou em cima do goleiro, que na sobra, Donathan, deixou tudo igual. Belo Jardim 1, Central também 1. O jogo ficou muito aberto e, aos 31 minutos, Natan acertou a trave do Belo Jardim. A resposta do Calango também veio neste chute, na trave de David. 38 minutos, Cirilo recebeu na área e mandou a bomba para o goleiro Patativa espalmar para o escanteio. Já nos acréscimos, Donathan recebeu pelo meio e arriscou de fora da área, fazendo um golaço. Sem chances de defesa para o goleiro Lucas. Insiste gol todo, mas não chegou na bola. Central vira. Patativa 2. Calango 1. O segundo tempo começou com Cirilo chutando com perigo para a defesa do goleiro Alex Villanova. Aos 36 minutos, foi a vez de Gustavo cabecear com perigo. O Central quase chega ao terceiro nessa cabeçada de Thiago Recife, contra o próprio Patrimônio. Aos 44 minutos, foi a vez de Lelo receber na entrada da área e chutar fraco. Placar final no Sesc Mendonção. Belo Jardim 1, Central 2. O resultado rebaixou o Belo Jardim, porém mantém as chances de classificação do Central para a segunda fase da competição. Pronto aí, a TV Criativa com os gols de Belo Jardim 1, Central 2. Como é que ficou a classificação? Aliás, vamos conferir logo, né gente, aqui na tela. Os placares, os placares da rodada do Campeonato Pernambucano, que começou com o Santa Cruz empatando com o Retro em 1x1 na Arena Pernambuco. Esse vídeo está aqui no nosso canal. Depois, Belo Jardim 1, Central 2. Caruaru City 0, Sport 3. E Afogados 1, Maguari 1. Foi o placar neste domingão. Conferindo agora na tela a classificação do Campeonato Pernambucano. Olha aí. O Sport 21 pontos com 9 jogos. O Retro, o segundo, 17 com 8. O Náutico 13 com 8. O quarto é o Central com 13. O Salgueiro 12, mas tem 8 jogos. O Petrolina tem 6. É o sexto com 12 pontos. Santa Cruz 12 com 8 jogos. Maguari tem 12. E aí vem a baba da tabela, né? Olha só. Íbis com 9. Porto com 9. Afogados com 8. E os rebaixados Belo Jardim e Caruaru City. Lembrar que os dois primeiros colocados não jogam as quartas de final. Vão direto para a semifinal. E aí vocês têm dúvida que será esporte Retro? Muita vantagem aí, né? Deixa eu ver aqui. São 4 pontos de diferença do Náutico para o Retro. Que é o segundo colocado no Campeonato Pernambucano. Bom, e você? Recadinho importante aqui no nosso canal. Já se inscreveu? Já deixou o like? Já apertou o sininho? Então, vamos conferir aqui. Vamos lá. É simples. É simples para rapaziada que não sabe. Deixa o like. Se inscreve no canal. E aperta o sininho para receber as nossas notificações. Está combinado? Esquece não. Bom, e o Náutico jogou pela Copa do Nordeste. Agora, o detalhe do jogo é que os dois times foram times reservas. É que o Fortaleza está disputando a pré-libertadores da América. Empatou o primeiro jogo fora e vai receber na reinauguração do gramado do Castelão nesse meio de semana. Por isso, o jogo foi no Presidente Vargas. O time reserva do Fortaleza é muito bom, gente. Tem muitos jogadores. O Guilherme, que foi do esporte. O Zé Welleson, que foi do esporte. Jogadores do time reserva do Fortaleza. E o Náutico visando o São Bernardo. Aqui para a gente, viu, gente? São Bernardo está virado na gota serena. Deu um pau no São Paulo, dentro do Murumbi. E acumula sete vitórias seguidas no Campeonato Paulista. É o adversário do Náutico na Copa do Brasil. Mas vamos ver aí os melhores momentos de Fortaleza 2, Náutico 1. Jael estreou fazendo gol. Apita o árbitro, bola rolando. Começa a Copa do Nordeste. Começa a Fortaleza em Náutico. Saída para o time do Timbu. E por dentro, vamos ver agora. Aí a movimentação do Fortaleza. O chute a tentativa de longe do Caleb. Doze minutos passados do primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. Sílvio Romero. Gol! Sílvio Romero, argentino, abre o placar. Para o Leão. No presidente Vargas. O Fortaleza larga na frente. Sílvio Romero, argentino. Me parece merecido pelo trabalho exercido até aqui. Olha o Dudu. Toca para o Sílvio Romero. Ali de novo ele. Tenta o chute. A bola desviada. Escanteio. Tentando sair jogando o time do Náutico. Aí a batida. De longe. A bola passa à direita do João Ricardo. À direita a bola é para ele. Pode ser um bom momento para o time do Leão. Cruzamento. Bola para a área. Subiu o Sílvio Romero. Deixa a bola com o Natan. Levantamento para o Jael. Ajeitou. Olha a chance. A bola passa. Que oportunidade. Deixou escapar. Faz. Olha aí. Faz, Diego. O gol é seu, Diego. Ele se atrapalhou ali com a marcação do Brites. Caião ou Júlio? O Caião especialmente é muito bom jogador. Olha a bola para a área. O desvio. Luchero. A bola passa pelo Luchero. Olha para dentro da área. Boa movimentação. Opa. Juizão manda levantar. Diz que não houve nada. Foi um lance absolutamente normal. De acordo com o árbitro. De domingo. E vem aí. Boa bola. Tentativa. Diego Ferreira. Defendeu. O goleiro João Ricardo. Outra vez o Diego Ferreira se apresentando como um atacante. Aí o Dudu. Solta ali pelo meio. Domina Crispim. Tenta enfiar a bola. Grande oportunidade. Luchero. 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 Gol. Do Fortaleza. Do Leão. Luchero. Camisa número 9. Só teve o trabalho de escorar para mandar para o fundo da rede. Levanta o torcedor do Fortaleza no PV. E ali o lance do segundo gol. Perceba que o Pikachu vem de posição legal. E aí é que está o lance. Gaciba. Está vindo pedido. Ele está à frente. Está à frente. Ele está à frente. Ele está sozinho. Ele fica chateado e dá um bicão na frente. Olha o Jael. Bola para ele. É agora, Jael. A bola que você queria. Jael, Jael, Jael. Foi para o chão. Ele olha para o árbitro. Pede a falta. E o árbitro vai expulsar por uma chance clara. E manifesta. Expulsa o zagueiro Brites. Explode no travessão do João Ricardo. A bomba do Matheus Cocão. Quase, quase o gol do Náutico. Quase o Timbu diminui. Fazer as alterações para a etapa complementar no Fortaleza. Olha o Jael aí. Olha o Jael. Jael mete a cabeça na bola. Vai direto para fora. Bola colocada na frente. A movimentação do Fortaleza. Guilherme chegou na batida. A bola passa à esquerda do gol. Vai carregando o Richarles. Aparece. Faz o corte contra a marcação. Iago Pikachu. Olha a sobra do Alain. Recebe a Natan. Tenta abrir o jogo lá para dentro da grande área. O toque de cabeça. Chance. Richarles. É pênalti. Está marcado o pênalti em cima do Richarles. O auxiliar deu impedimento. É, ele marcou o pênalti. Ali na barreira. Vem o Anilson na cobrança. A bola vai por cima do gol do João Ricardo. Jael desabando ali dentro da grande área. Copa do Nordeste. Da equipe do Fortaleza. Fortaleza está tomando conta do jogo. Um a menos mesmo assim. Toma conta do jogo. E quase o Samuel faz um golaço. Bola parada para o time do Fortaleza. Pé direito à cobrança. Defendeu o Bruno Lopes. Vem ele, hein? Toma distância. Jael levantou o divã na cabeçada. Ele não pode reclamar que não teve oportunidade. Direito, Diego Ferreira. Bola colocada na frente para o Jael. Ele ficou no chão. E ele marca pênalti. Ele está apontando a marca da Cal. E está marcando a penalidade máxima. E o Jael está reclamando de quê, hein? Está reclamando de que ele quer um cartão vermelho para o jogador. Ele não ficou satisfeito, não apenas com o pênalti marcado. Lá vem ele. Para a cobrança. Partiu. Partiu. Já é o gol do Náutico do Timbu. Jael, o Cruel diminuindo para o time do Náutico no finalzinho no Presidente Vargas em Fortaleza. Bateu bem, com categoria. Correu para a bola. De pé direito. Ele tira do goleiro João Ricardo. E é isso que faz o árbitro pau. Beleza. Aí os melhores momentos da vitória do Fortaleza frente à equipe do Clube Náutico Capipari. Como é que fica a classificação? O Fortaleza está aí disparado, né, gente? Com 15 pontos, mas em seis jogos. O Sport tem nove, mas em quatro jogos. Isso no grupo A, gente. O CRB, nove. Sampaio, sete. Ferroviário, sete. Atlético de Alagoinhas, três. Vitória, dois. E Fluminense, dois. No grupo B, como é que fica a situação do Náutico agora? Olha, o Ceará com dez pontos é o primeiro. O Náutico é o segundo, com dez pontos e seis partidas disputadas. O Ceará está com cinco. O ABC com oito. Sagipo com sete. CSA com seis. Santa Cruz com cinco. Campinense, quatro. Bahia, quatro. São os jogos. A classificação da Copa do Nordeste. Os próximos jogos do Timba, anote aí, olha. São Bernardo, esse bicho papão. Quarta-feira, oito da noite. Depois o Náutico, sábado. Isso é em São Paulo, viu, gente? Aí o Náutico já volta para encarar o Sport no sábado, às cinco e meia da tarde, pela Copa do Nordeste, nos Aflitos. E depois o Náutico recebe o Salgueiro, no dia doze de março, no estádio dos Aflitos. Bom, eu quero saber a tua opinião aí. Gostou da atuação do Sport? Deu para o gasto? Teve uma mensagem que o nosso amigo mandou para mim, dizendo que o Sport jogou no modo economia. Foi o necessário para ganhar do caro Arucite. E você, torcedor do Náutico, a atuação reserva do time reserva do Náutico foi decente? Eu, particularmente, achei que honrou aí. E outra coisa, viu? Perdeu muito gol. Era para ter empatado o jogo contra a equipe do Fortaleza. Olha, para finalizar esse vídeo, um recadinho também importante para você. Quer ajudar o canal? Quer ajudar o repórter? Deixo na tela um pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo para ajudar a gente. Beleza? Olha aí. É um pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Até o próximo vídeo, porque tem barulho aí, barulho nos bastidores do futebol de Pernambuco. Saúde acima de tudo.